Hoje eu vou falar sobre o abscesso perianal. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. O abscesso perianal é uma urgência médica, então é muito importante que as pessoas saibam o que é. E muitas vezes é confundido com as hemorróidas. Então eu vou falar um pouco sobre esse assunto pra gente entender como que é e como que deve ser tratado. O abscesso perianal, ele é uma infecção que acontece na região do ânus. E é o que as pessoas muitas vezes chamam de furúnculo. E o tratamento, ele é a drenagem. Só que qual que é o perigo desse abscesso? Se a gente não trata, aquilo ali vai virar um quadro que a gente chama de gangrena. O abscesso, então, ele é formado a partir das glândulas do ânus. Ali tem uma obstrução da saída de uma dessas glândulas e há um acúmulo da secreção produzida ali, num lugar riquíssimo em bactérias. Pra você ter uma noção, um grama de fezes tem mais de um bilhão de bactérias. Então é um local que é naturalmente colonizado. Então essa secreção, ela vai virando esse pus. O pus é muito inflamatório, então ele gera uma reação local, fica vermelho, fica inchado, dolorido, que são as características de uma inflamação, só que associada às bactérias. Então é uma infecção local. E o tratamento disso é a drenagem. O abscesso não responde bem a antibiótico, pra você ter uma noção. Então é importante, a pessoa que tem dor no ânus, inchaço, um carocinho ali, não pensar que pode ser hemorróida e pronto, não. Tem que acompanhar e o ideal é consultar com o coloproctologista. Que aí a gente vai ver se aquela região ali tem o abscesso ou não e encaminhar pra drenagem. Em alguns casos pode justificar até os antibióticos, mas depois que fez a drenagem, não tem necessidade. O abscesso drenado, ele a princípio tá resolvido. E aí nós vamos pra fase de cicatrização. A cicatrização vai se processando de dentro pra fora, por isso que é importante fazer uma drenagem bem feita. Quando o abscesso drena sozinho, muitas vezes ele drena pouco e ele não resolve totalmente e pode formar novamente. Então o que a gente faz? No bloco cirúrgico, normalmente, a gente vai fazer uma drenagem, aquilo ali vai vazar bem. E aí nós vamos acompanhar. Porque o abscesso, ele pode evoluir pra fístula perianal. Se você quiser saber o que é fístula, é só clicar no link, eu vou deixar abaixo, eu tenho um vídeo sobre isso também. E a fístula, depois que ela se definir bem, formar ali um trajeto bem definido, o tratamento dela também é cirúrgico. Obrigado por assistir meu vídeo. Clica aqui à direita pra se inscrever no meu canal. Fique à vontade pra deixar comentários que eu sempre respondo a todos. Esse é o Proctologia Sem Tabu.